Boa tarde galera, nós estamos aqui de novo no canal do Navarro Comaia para falar mais um pouquinho da Book Friday, ainda nas nossas incursões no site da Submarino tivemos a oportunidade de ter uma segunda incursão no site da Submarino durante aquela sexta-feira magnífica, onde a gente acabou achando ainda com 50% de desconto vários livros interessantes, livros dados, praticamente dados né um dos primeiros que a gente achou lá foi um livro da Rita Lee, Drops a segunda incursão da Rita Lee na literatura, primeiro foi sua autobiografia esse aqui é o segundo Drops, Rita Lee, foi um dos que a gente achou por lá também achei lá do João Paulo Cuenca, JP Cuenca o único final feliz para uma história de amor e um acidente, esse é o título o único final feliz para uma história de amor e um acidente ou seja, é uma frase, um parágrafo, JP Cuenca vamos ver o que a gente vai achar nisso né sei que é um livro oriundo de uma viagem que ele fez vários escritores foram convidados a fazer viagens para o exterior com o objetivo de escrever um livro, esse livro faz parte dessa coleção que teve uma viagem com o pano de fundo também trouxe do John Grish, mais um, Advogado Rebelde John Grish, o cara que eu gosto muito desde os primeiros livros dele John Grish trouxe do Benjamin Breck, Rastos na Nebrina também outro escritor bem interessante, Rastos na Nebrina do Scott Turum, eu trouxe o último lançamento dele trouxe o último lançamento dele o livro chamado Testemunha também bem interessante e de um cara que também fala o que quer escuta o que não quer e que eu gosto muito chamado Lobão eu trouxe Em Busca do Rigor e da Misericórdia Reflexões de um Enemitão Urbano Lobão também teve a sua biografia publicada teve alguns outros livros publicados todos estão aqui no acervo, esse aqui é o que me faltava então Em Busca do Rigor e da Misericórdia Reflexões de um Enemitão Urbano Lobão e não menos importante da Elisa Lucinda que eu já falei aqui já falei sobre o livro dela aqui Vozes Guardadas vamos ver quais são as Vozes Guardadas da Elisa Lucinda um livro bem interessante bem grande essa então foi a nossa segunda excursão no site da Sumarinha durante a Book Friday ficam as dicas para vocês Elisa Lucinda Vozes Guardadas entre outros que foram comentados há pouco aqui então você esteve aqui no blog do Navarco ou retificando no canal do Navarco Maia na sua encursão na Book Friday no site da Submarino naquele momento a gente já achou livros com 50% de desconto se você nos segue muito obrigado por seguir se você gostou dê o seu curtir ou faça o seu comentário se você caiu aqui por acaso não deixe de nos seguir maiores detalhes sobre esses livros quando eu fizer as leituras e das leituras que eu já fiz você pode encontrar no nosso blog no www.caliup.com.blogspot.com então você esteve aqui e eu agradeço muito no canal do Navarco Maia muito obrigado e até a próxima galera